Oi gente, como vocês estão? Espero que vocês tenham se cuidando, tomando as vacinas Espero que vocês se previnam e previnam seu familiar, seu parente, seu vizinho Eu sei que já estão liberando muita coisa, mas se você for pra lugares, restaurante, lanchonete, barzinho Não fique em lugar fechado, fique em lugar bastante aleijado E fique sempre com o familiar seu, que você saiba que se cuida Se for pra festa, não vá pra festa de amigos, que você não sabe como é que está se cuidando Por quê? Você pode ser assim, assistomático Mas a pessoa que mora com você, pode não ser Pode ser aquela pessoa que é frágil Pode ser um idoso, pode ser uma pessoa que tem um problema de saúde Então, vamos se cuidar e vamos cuidar das pessoas que a gente ama Pra gente não vir a perder, porque o vírus não vai acabar Mas a gente tem que se adaptar a ele, pra gente poder viver Então, vamos se cuidar, vamos nos prevenir Força aí, use máscara, use álcool gel Se previna, dê distanciamento, não deixe ninguém encostar em você em fila Porque o povo é folgado Vamos tentar viver o máximo que a gente puder Porque essa doença não vai acabar Gente, eu já vim ensinar pra vocês uma simpatia Pra você que quer, que é aquele seu ex que fica na sua mente Pra você também que fica pensando muito naquele ex Pra aquele ex que fica muito lhe aperreando Que você já está em outro relacionamento, mas ele fica lhe ligando, lhe infernizando Mas você não gosta dele Ou você quer refazer a vida, mas fica uma coisa no seu pensamento Como você quer, porque você quer aquela pessoa de volta Então, essa simpatia é pra você Tanto esquecer aquele ex que está lhe aperreando Como aquele ex esquecer você Ela é uma simpatia muito poderosa E com coisas simples que você tem em casa O que você precisa? Um copo Um pedaço de papel Uma caneta Seja preta, vermelha Ou azul Ou um lápis Não interessa Folha pode ser qualquer uma Com risco, com o que for Você vai escrever o nome da pessoa Fulano de tal Sete vezes Fulano de tal Se for mulher, você escreve o nome da mulher que você Por exemplo, de mulher pra mulher Você escreve o nome da mulher que você quer esquecer Ou você escreve o nome da mulher que você quer que ela esqueça Ou se for de homem pra homem Você escreve o nome da pessoa que você quer esquecer E você escreve o nome da pessoa que quer que você Que ele esqueça você definitivo Então, você escreve o nome da pessoa sete vezes E mentalizando Que fulano de tal Aí você diz assim Mas eu não tenho o nome da pessoa Você pode ter o apelido Hoje em dia tem redes sociais Aí você pode ter o apelido Se você não sabe o facebook dessa pessoa Mas você Ou o nome Você pode ter uma foto Que é o que mais você pode conseguir hoje Você imprime uma foto Da pessoa Droga a foto Coloca dentro de um copo O nome da pessoa Mentalizando com a pessoa Vai simplesmente Esquecer você E você vai esquecer aquela pessoa Definitiva Pra você reconstruir sua vida E você vai colocar fogo Nesse papel aqui dentro Aí você pergunta Mas eu vou colocar fogo No papel dentro do copo Sim, dentro do copo Por que você vai colocar fogo dentro do copo? Porque se você colocar fogo fora O papel vai se espalhar Então você vai colocar fogo No papel aqui dentro desse copo Você vai pegar a cinta do papel Que vai sobrar Você vai colocar no vaso E vai dar descarga Mentalizando Que é do jeito que aquele papel Foi embora Aquela pessoa vai sair do seu pensamento E aquela pessoa Vai tirar você do pensamento dela Ela é uma simpatia Que você pode fazer Qualquer dia da semana Qualquer horário Qualquer lua Não tem isso E com coisas simples Que você tem em casa Não esqueça gente Tudo tem que ter fé Não é milagre É simpatia Então tudo tem um tempo Para acontecer Porque ela tem que Trabalhar A simpatia tem que ir com calma Para poder dar tudo certo Então não esqueça É uma simpatia muito poderosa Só faça se você tiver a certeza Que você não tem mais aquela pessoa Na sua vida Aí faça Porque se você fizer E depois você diz Não Mas eu gostava tanto de fulano E eu queria ele Então já é tarde Porque você Para aquela pessoa Você não vai mais existir E se você Fizer para aquela pessoa Tirar você do pensamento dela Ela não vai mais querer você Então Tenha certeza do que você quer E não esqueça Curta Comente Visualize E dê a porcinha Para o canal Para conhecer aí gente Porque Para que eu venha Trazer mais vídeos Para vocês Espero que vocês tenham gostado Tchau gente Tchau Tchau Tchau